Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. E hoje, na nossa aula, a Tia vai falar sobre duas espécies de animais, que são as aves e os mamíferos. Quem aí quer aprender sobre as aves e os mamíferos? Muito bem! Primeiro, nós iremos começar pelos mamíferos. Alguém sabe aí o que são mamíferos? Mamíferos, vou dar uma dica, já parecem com quem mama. Quem é que mama? São os mamíferos. Mamíferos também, gente, são aqueles que nascem da barriga da mãe. Por quê? Porque também existem animais que nascem de ovos. Esses não são mamíferos. Todos os mamíferos, eles nascem da barriga da mãe e mamam quando pequenos, tá certo? Quem quiser acompanhar a via, pode abrir a coxila na página 32, que lá, tem falando sobre os mamíferos. Aí vocês me acompanham. Tá legal? Então, vamos lá. Os mamíferos são animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de mamíferos. Nós temos a vaca, o cachorro, o gato. O que mais? O ser humano, gente, nós seres humanos, nós somos mamíferos, porque nós nascemos na barriga da mãe, não é isso? A gente se desenvolve dentro da barriga da mãe. A gente mama quando pequenos, não é isso? E também, gente, existem os mamíferos que vivem na terra e os mamíferos que vivem na água, vocês sabiam? Existe um animal que eu acho que não passa nem na cabeça de vocês, que ele é um mamífero. É a baleia. A baleia, gente, ela é o maior mamífero que existe na terra, né? Toda. E também nós temos o mocego, gente. Vocês sabiam? Porque o mocego voa. Então, às vezes, na cabecinha da gente, ele não é um mamífero. Mas o mocego, ele é o único mamífero que voa, tá certo? Isso é muito interessante, né? Então, os mamíferos, gente, é como a Tia falou. Eles se desenvolvem na barriga da mãe, mamam quando pequenos, tá certo? E também, mais uma curiosidade. A maioria dos mamíferos, eles têm o corpo coberto de pelos, como, por exemplo, o cachorro. Não tem cheio de pelinhos? O gato, a vaca, o cavalo, a zebra, né? Isso, o urso, o leão, né? Assim, eles não têm todo o corfinho coberto de pelo. Muito bem. Agora, nós vamos aprender um pouco sobre as aves. Vocês sabem, mais ou menos, quem são as aves? Quais são as aves? Ó, só vocês virarem aqui, que tem aqui, ó, dois exemplos de aves. Nós temos a galinha e esse aqui, ó. Vocês sabem que bichinho é esse? Me digam aí. Que animal é esse? É o gavião. Muito bem. Então, gente, aves, ao contrário dos mamíferos, as aves, elas nascem de ovos. Elas não se desenvolvem na barriga da mãe. Elas nascem de ovos, tá certo? E todas elas têm bico. Olha só. Elas têm bico, tá certo? Muito bem. E olha só. São exemplos de aves. Nós temos o pato, a galinha, o passarinho, o gavião, o cisne, né? Isso? O ganso, o urubu. Então, existem muitos, diversos tipos de aves. Agora mesmo, aqui, tá ouvindo aqui um tipo, ó. Que são? Tá dando pra ouvir? Os pássaros, não é isso? Isso, muito bem, porque os pássaros vivem a cantar, não é isso? Então, muito bem. Então, os mamíferos são os que nascem da barriga da mãe, tem o corpo coberto de pelos. E as aves são animais que nascem de ovos, tem bico, a maioria voa, não é isso? Tem o corpo coberto de penas, tá bom? Não é pelos, é penas. Tá legal, gente? Então, vamos lá. Na caustina de vocês, na página onde vocês estão? Aqui, ó. Nós temos pra vocês ligarem. Ó, vocês vão ligar o animal ao seu filhote. Vocês sabiam, gente, que os filhos dos animais, eles são chamados de filhotes. Vocês sabiam disso? Legal, né? É muito bom aprender sobre os animais. Tem muitas curiosidades. Então, ó, vocês vão ligar o leão para o seu filhote, o macaco para o seu filhote, o tigre para o seu filhote e o porco para o seu filhote. Vocês irão ligar, tá legal? E aqui, na próxima página, o que vocês irão fazer? Aqui nós temos uma cobra, um papagaio, um pato, uma formiga, um leãozinho, um rato, um caranguejo, um pássaro e um tigre. Não é isso? O que vocês irão fazer? Vocês irão marcar um X, ó, daquele jeito. Um X. Nos animais que têm o corpo coberto de pernas, têm bico e nascem de ovos, que animais são esses? São mamíferos ou aves? São as? Aves! Parabéns pra quem acertou! As aves são as que têm o corpo com pernas, bico e voam, não é isso? Então, vocês vão marcar um X nos quadrinhos dos animais que são aves, tá legal? Já aqui embaixo, vocês irão resolver uma cruzadinha com o nome de algumas aves, gente, tá certo? Nós temos o número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. E aqui na cruzadinha, ó, tem a ordem. Número 1, 2, 3, 4 e 5. A tia vai escrever aqui no quadro pra vocês, pra ajudar o nome delas, então vai ficar bem fácil de vocês resolverem a cruzadinha, tá legal? Número 1, vai ser um papagalho. Então, vocês vão lá escrever. O número 2 é o quê? Uma galinha. Então, vamos lá e escrevam. Galinha. Número 3, é um pica-pau. Pica... Ó, gente, o nome pica-pau, ele é separado. Pica... Pau. Pica-pau. Ele tem um tracinho. Número 4, é um pató. Então, vamos lá e escrevam. Pá... Tó. Número 5, é uma... Coruja. Coru... Já. Então, ó, já que a gente escreveu aqui pra vocês os nomes, agora vai ficar bem fácil de vocês escreverem na cruzadinha. Tá legal? Então, espero que vocês tenham entendido o que são mamíferos e o que são aves. Tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! 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 Obrigado.